Primeiro-ministro, Taurumatã Rua Católi Hirakne, durante a apresentação da medida de prevenção no combate à Covid-19, os centros integrados estão em crise do Parlamento Nacional Quintane. Taurumatã Rua Catetã está de emergência à solução do problema Covid-19, mas biança um elemento e de importante erro de reforça o distanciamento social, não minimiza o número contágio. Taurumatã Rua Catetã. Taurumatã Rua Catetã. Taurumatã Rua Catetã. Taurumatã Rua Catetã. Taurumatã Rua Catetã.